Vamos ouvir e acompanhar uma história muito interessante agora, é a história do Alisson de Sousa Almeida. O Alisson conquistou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática das escolas públicas. Ele foi o único estudante aqui do Piauí a conquistar esse feito no ano passado, em 2022. E recentemente, sabe o que o Alisson ganhou? Uma bolsa de estudos. E nós vamos conhecer um pouco da história dele agora com a Rayana Mouzinho. Destaque no estudo da Matemática no Estado, Alisson de Sousa Almeida, de 19 anos, é o único medalhista de ouro do Piauí, já tendo desmancado 18 milhões de estudantes em todo o país. Resultado de muito estudo e dedicação. Eu organizo com Olimpíada, resolução de questão, vestibular, resolução de questão e Enem é resolução de questão. Então, tipo assim, meio que tudo vai para um rumo só, né? Mas eu resolvo cada questão, tipo assim, várias questões da OBMEP, quando eu estou estudando o PNEP, várias questões do vestibular, quando eu estou estudando o vestibular, várias questões do Enem, quando eu estou estudando o PNEP. Eu acho que a matemática se aprende assim, você fazendo questão. Ano passado, nós estivemos aqui nessa casa para mostrar a rotina de estudos do Alisson, medalhista de ouro da OBMEP. E agora, retornamos aqui para falar de mais uma vitória do estudante piauiense. Ele agora se prepara para cursar Ciências de Dados e Inteligência Artificial em uma das maiores faculdades do país. Sobre o vestibular FGV, eles me convidaram para fazer um curso lá. Um curso que foi oferecido lá foi Inteligência Artificial. E eles vão me considerar uma bolsa moral de lá, para mim morar lá, eles são na mensalidade também. E, sei lá, é muito gratificante saber que os estudos valem a pena. Seu amor pela matemática começou com um ábaco, ainda na infância. Aos 10 anos, já tinha dominado toda a tabuada. E hoje, Alisson considera a matemática uma das coisas mais importantes de sua vida. Mas engana-se quem pensa que Alisson não esperava esse resultado em sua trajetória. O estudante destaca que sempre sonhou alto. Eu já vi que eu já estou impactando a vida de pessoas. Muitas pessoas me tornam como inspiração. Muita gente fala que começou a estudar para o BIMER porque se inspirou em mim. Muita gente teve muitos depoimentos assim. Então, eu fico, nossa, eu fico ilusão de ato. Quando a pessoa fala isso para mim, eu me sinto muito honrado. E se eu espero impactar, sim, demais. Eu acho que é meu propósito de vida. Eu acho que a gente nasce com um propósito de vida. Eu acho que meu propósito é impactar a vida das pessoas. Conseguir levar a matemática de uma forma leve para todo mundo. Mas como em todas as trajetórias de sucesso, Alisson teve em casa um forte apoio de sua família. Sua mãe conta que desde criança via no filho uma grande aptidão para a matemática. E agora está preparada para ver o filho voar alto. Eu sempre senti ver o Alisson estudar. Não imaginava que ele seria tão bom em matemática. Mas aí partiu dele mesmo. Ele sempre gostou de números. Começou a partir de não começo. Ele sabia o troco desde pequenininho, assim, quanto ele iria trazer de volta. E foi assim. Ele tem que voar. A Alisson não quer, ele não quer ficar aqui. Ele quer estudar. Ele quer realizar o sonho dele. E eu, como mãe, eu tenho que apoiar. E parabéns ao Alisson e a toda a família, a mãe que incentiva o filho desde sempre. A gente ouviu aí o depoimento dela, toda orgulhosa e toda emocionada, com muita razão. E o Alisson, que além de mudar a própria vida, diz que serve de inspiração. E certamente serve de inspiração para muitos jovens que também pretendem trilhar este caminho do estudo. Eu sempre digo, a gente nunca arrepende, assim, do que aprendeu e do que estudou. Investimento. Estudo é investimento. E acho que está mais que na hora das pessoas começarem a ver isso como uma verdade. Então, Alisson, acaba sendo um grande exemplo. Parabéns, mais uma vez.